A hora que eu vou arrumar a mala, 10 horas da noite E o meu voo é de 4 da manhã Eu cheguei, acordava na rua Na verdade eu tava na casa da Madrinha e nunca passei a tarde todo dia lá E o meu casal é doente, ó Tô aqui mais uma vez na luta Porque só temos essa mala que ainda é menor do que a outra E eu vou passar mais dias desses dois domingos Tô na luta, né? Com tudo isso aqui pra colocar, ó É, gente, eu ainda queria levar o tênis Mas acho que eu vou com ele no espaço Nem gravei mais nada pra vocês aqui nesse vlog Já estou na rua, já estou indo para o aeroporto Já são uma hora da manhã Fala, já são uma hora Já é uma hora Comei mala, fiz tudo, vocês nem viram nada Eu sou isso É só uma bagunça Estou esperando no meu banco, esqueci meu carregador E nessa garrafa tem vinho Porque eu vou beber Pra poder ficar tranquila e calma Vou pegar um voo de 3 horas, vai pra Brasília Vou pegar um voo de 3 horas quase Pra ir pra Fortaleza É sobre o aeroporto É sobre o aeroporto Acerte essa montaria Anje, não podem vir todo dia Moça, água é dançada Boa noite pra vier Bom dia Hoje Amanhã Eu vou falar com O funcionário Ele vai querer levar lá Ele tem 4 partes Ele vai levar 10 Mas se ele quiser embalar 8 O funcionário não quer trabalhar mais Não quer trabalhar bem gravado Já estou em Fortaleza Gente eu acabei esquecendo Eu não sei nem o que eu estou gravando mais Eu estou gravando para o Instagram Vlog e aqui para o canal também Então assim eu não sei em que momento eu parei Mas eu pusei em Fortaleza 11h05 Bem direitinho como estava na passagem Dormi a tarde inteira Acordei agora Estou indo para o ensaio Vou levar vocês Para acompanhar um pouquinho Eu não posso mostrar muito Porque é coreografia do espetáculo Em 2024 E estou desfazendo Na verdade nem estou desfazendo Estou desfazendo Estou separando aqui Maquiagem De higiene pessoal Pincéis Aqui são coisas de cabelo Grampo Aqui se precisar Lence umedecido Aqui tem muitas makes E pincéis Inclusive vou até tirar aqui Porque eu vou precisar usar Gente o que eu acho massa desse saquinho Por isso que eu não jogo Da chenha Isso me salva Para um caramba Eu trouxe muita make Eu vou ficar Dois finais de semana Esse que vocês estão vendo agora E o próximo Vou fazer pelo menos Dois looks diferentes Aqui no domingo Será que chacoalhou Aí no avião Para que Como está espuma pura E aqui é só pincéis E Produto de cabelo Essa aqui é biju Brinquinhos Essas coisas acessórias Toda vez que eu estou aqui Eu desocupo Esse primeiro andar Da estantezinha do César Eu jogo tudo para cá E coloco as minhas coisinhas Aqui Olha que lindo Aí eu vou colocar aqui Esse coisinho dele E as minhas coisas Eu vou deixar aqui em cima Porque fica mais prático Estar pegando na mala Eu tirei tudo da mala Ó Minhas bocinhas Eu vou colocar aqui em cima E as minhas maquiagens Eu sempre coloco Na maletinha do César Naquela dali Ó Falei Aqui ó Inclusive eu quero fazer Até um vídeo Amanhã Fazendo esse Cronograma Ou amanhã Ou na segunda-feira Quando eu disse Vem sair Que amanhã Eu vou botar gel no cabelo Eu comprei tudo de coco De nutrição Meu cabelo está muito 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 seco É uma matéria de careté Ah Esse aqui de pentear Com óleo de coco Comprei o óleo de coco Para fazer uma meditação Ele estava bem fluido Ele ficou mais denso Por causa do avião E shampoo e condicionador E shampoo e condicionador Dessa linha aqui Da Salon Line Que é de óleo de coco Vegetal Aí eu quero ver se pelo menos Meu cabelo fica um pouquinho Mais hidratado Vou tomar um banho agora Com esse sabonetezinho Maravilhoso E já já vem Para a gente fazer Uma make bem basiquinha Estou gravando assim mesmo Porque a iluminação aqui Não está boa Não sei nem como é Que eu estou conseguindo Me maquilar Vou só um corretivozinho aqui E o meu foco hoje É pegar a coreografia Para amanhã não fazer feio E hoje tem coreografia nova Eu passei a minha base favorita Do dia a dia Da Liris O Will Adora O Will Para de dizer não me ama Que não é bota em mim Não sou de ser Não é bom no meu coração No nosso jardim O mundo de girar Para te reconquistar Tudo por você Eita como é bailarina O chitaque O chiro Eu ia trazer o de Paris Só que fiquei com dor Eu vou não O bichinho Vou gastar o pé com ele Confirma Eu vou Eu vou botar na tua mágoa Porque é muito ruim Ficar colocando as maquiagens aqui No chato É o que Eles fazem igual daquela vez Se é para o que Deixar as coisas aqui E não for demais Acho cheia de maquiagem Mas é porque Sabe o que é Não é isso não Eu estou lá Quero fazer um específico Com o meu produto Para lá Eu deixo de graça Deixe o like Deixe o autorai Deixe o like Deixe o like Sua voz E o que Não sei Estamos indo para um ensaio Atrasadíssimo Vou fazer o reivinho A culpa é minha Olha a hora Eita como é bonita Eu precisava descansar um pouquinho Realmente foi me puxado Dormi Eu tive que ter uma remédio Para dormir Então estava muito boa Infelizmente eu não posso gravar o ensaio Porque está montando a corografia nova Mas olha o meu estado Vou tentar gravar só um pedacinho Para vocês Quando eu aprender Eu não vou gravar feio Para vocês verem como é rojão Já estou aqui morta O rosto pesado E meu noivo